Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? De coração mesmo? Maravilha então! Olha, pessoal, nós estamos passando aí por uma situação bem difícil, né? É complicado aí, mas que no final vai estar tudo certo, tá? A situação é grave, né? Não é brincadeira, né? Mas se nós tomar os devidos cuidados vai dar tudo certo, tá? Mas o que eu quero falar com vocês hoje não é sobre esse vírus aí, o coronavírus não, porque até tem pessoas com muito mais sabedoria e que entendem muito mais do que eu para falar sobre isso. Eu estou aqui para falar para vocês é sobre canários mesmo, beleza? Eu vou estar mostrando para vocês, falando com vocês, como que vocês podem usar o tempo de vocês, se vocês vão estar em quarentena aí, pessoal que não está trabalhando, vai estar em casa aí, né? Se protegendo, se cuidando e ajudando aí esse vídeo, não está se instalando cada vez mais, né? Então, pessoal, o que fazer? O que o Canalicultor vai fazer? É sobre isso que nós vamos estar falando para vocês e tentando incentivar de alguma forma, beleza? Então, vamos lá! Pessoal, já começando o nosso vídeo aqui, Pessoal, quero agradecer a todos vocês que já é aqui seguidor do canal, né? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, mas por algum motivo, né? Você está assistindo esse vídeo, você estava procurando algo e de repente esse vídeo que apareceu para vocês, olha, seja sempre muito bem-vindo aqui ao canal e antes que você se esqueça, eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal, se inscreva, clique em se inscrever, né? Seja um parceiro aqui do canal, clique também no sininho para ativar as notificações, assim sempre que eu trazer um vídeo novo aqui para o canal, o YouTube vai estar te avisando você, olha, tem um vídeo novo lá no canal do Valdeci, tá bom então? Beleza? Certo então, tá? E obrigado a todos aqueles que já é inscrito, né? Você que já me acompanha vários temas, muito obrigado. Você que compartilha os meus vídeos, eu sempre falo que o pessoal que compartilha os meus vídeos está ajudando o canal Canario Cultura, que sempre aqui no canal nós estamos trazendo informações concretas, né? E sempre nós falamos daquilo que nós usamos aqui no Canario, né? Nós não copiamos nada assim ficar copiando conteúdo de ninguém, e nós sempre procuramos trazer conteúdo nosso mesmo aqui no canal, beleza? Então, pessoal, já começando o nosso vídeo aqui, hoje eu vou estar mostrando para vocês, né? Bate papo para vocês aí, pessoal, sobre a quarentena, né? Pessoal, eu sei que muitas pessoas que estão na mesma situação que eu, né? Na empresa que eu trabalho é posto de combustível, Então, o pessoal vai trabalhar, mas vai trabalhar de forma reduzida, né? Então, a gente lá vai fazer um bem bolado, né? O pessoal vai trabalhar um período e a gente vai fazer uma... Entre dois turnos, né? A gente vai dividir, né? Para não ficar sobrecarregado para ninguém, né? E, pessoal, eu vou estar ficando dez dias aí de folga em casa, né? E, pessoal, eu vou estar usando esses dez dias para me cuidar do meu Canario E eu quero que você também, né? Use esses dias que você vai ficar de folga Para você organizar o teu Canario Primeiramente, você buscar a Deus, viu? Essa é uma oportunidade muito grande, né? Sempre nós temos que buscar a Deus Mas nós vamos estar em casa aí E eu gostaria de pedir para você Você que tem fé, que acredita em Deus Vamos aproveitar e orar para que Deus venha abençoar, né? Que esse vírus seja controlado, né? Que essa doença vá embora logo, né? Então, é o momento de nós buscarmos a Deus também, tá? Então, é que eu achar um chamado para você Que tem fé, né? Independente da sua religião Mas que tenha fé em Jesus, né? Vamos orar Vamos orar para que Deus venha e abençoar, né? Os médicos, né? E venha aqueles cientistas, né? Venha procurar, que alguém venha descobrir a cura Quanto mais antes, né? Desse vírus aí, que está fazendo um estrago danado, né? E muitas pessoas levam na brincadeira Mas não é brincadeira, pessoal Temos que nos cuidar, tá? Então, e depois, pessoal Primeiramente, buscar a Deus Crama a Deus na hora que você tiver a oportunidade Pede para Ele, né? Que venha abençoar, que venha arrumar a cura logo, né? E depois, pessoal Você pode estar usando o seu tempo também Para organizar o seu passo e o canaril Olha, hoje aqui eu tirei o dia para fazer limpeza Vou mostrar para vocês aqui Porque eu adoro fazer limpeza no meu canaril Eu gosto, né? Ó, limpei tudo Vou mostrar para vocês, ó Tudo limpinho, tá? Não tem uma poelhinha, tá? Eu vou começar daqui a mostrar para vocês Lavei todas as minhas banheiras As farinhadas, tá vendo? Lavei tudo aqui, ó E os porta-comida dos passos? Eu lavei todos Todos lavados Ó Todos Todos, todos E o... Troquei o papel dos canários Né? Ó, jornal Troquei grado Troquei tudo Então aqui está tudo limpinho Né? Do jeito que eu gosto, tá? É... Beleza? Meus canários estão terminando Troca-pena, né? Então está uma maravilha, né? Então, pessoal É... É... E avisar vocês que Nesse intervalo de tempo aí Eu vou estar fazendo mais vídeo Com mais frequência Porque eu vou estar atando em casa Então... É... Você que... Que nos acompanha aí Você vai ter bastante vídeo aí Para você poder estar assistindo Aprendendo mais Da canaricultura Tá bom? Então esse vídeo aqui É um chamado Para você aí Pedir a Deus Para que dê a... Dê tudo certo E também Use, aproveita esse tempo Que você vai ter Que vai estar... Né? Para você organizar o seu canaril Limpar, lavar Eu vou pintar isso aqui, ó Né? Que eu vou ter tempo agora Então eu já até comprei A tinta adiantada Que eu vou estar pintando Tudo isso aqui Vou deixar branquinho Isso aqui, né? Então... É... Eu sei que é difícil Né? Uma situação difícil Que não está passando Mas... Tenha fé em Deus Tá? Que vai dar tudo certo Beleza? Se cuida A Bíblia diz Faça a tua parte Que eu te ajudarei E Deus vai estar ajudando Cada um de vocês, tá? Mas não pode ser imprudente, não Tem que se cuidar Não ficar no meio De muitas pessoas De aglomeração de pessoas Tá? Beleza? Então? Tá? Eu espero que cada um De vocês fica bem Tá? E eu oro a Deus Que cada um Que está vendo esse vídeo aí Que Deus venha dar o livramento Venha abençoar vocês, tá? Vocês sabem que Mesmo que eu não conheça vocês Ou que eu não vejo vocês Pessoalmente, né? É... Mas eu sinto Um carinho Como se... Quando eu faço meus vídeos Eu vou falar pra vocês Eu imagino Que tenha mais de mil pessoas Na minha frente Tá? É isso que eu imagino É pra mim Poder sempre trazer um conteúdo Bom pra vocês Tá? O conteúdo de verdade Então eu não faço vídeo Brincando, não E não Não, não Eu tô com... Não passa tempo Não Eu faço um vídeo Querendo ajudar O meu intuito Aqui no canal É ajudar Tá? Então Beleza? Então Então Eu desejo que Deus Abençoe cada um de vocês Tá? Fortemente Que vai dar o livramento E vai dar tudo certo Beleza? Que Deus abençoe cada um de vocês Ó E limpa todos os seus camaril aí Limpa as gaiolas Trata bem dos canários Tá? Beleza? Que vocês vão ter desculpa Hein? Beleza? Então pessoal É... Pessoal E outra coisa É... Evitar pessoas no seu camaril Tá? Evitar pessoas Quanto menos pessoas Melhor Tá bom? Pessoal Eu vou ficando por aqui É um vídeo rapidinho Tá? Que Deus abençoe cada um de vocês Fica com Deus E até o próximo vídeo Que eu vou estar fazendo mais vídeo Pra vocês Hein? Então fica ligado Aí vai ter bastante vídeo Tá bom? Beleza? Forte abraço Fica com Deus Em nome de Jesus Amém